Alô, amigos da Abramo, é Bebeto falando. Eu vou cantar Como é Grande o Meu Amor por Você, de Roberto de Erasmo, e Menina Carolina, tá? Eu tenho tanto pra lhe falar Mas com palavras não sei dizer Uma grande, o meu amor por Você. E não há nada pra comparar Para poder lhe explicar Como é Grande o Meu Amor por Você. Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar, E o infinito não é maior Que meu amor, nem mais bonito. Me desespero a procurar Alguma forma de lhe falar Como é Grande o Meu Amor por Você. Nunca se descansar, nem um segundo Que eu tenho amor Maior no mundo, como é Grande o Meu Amor por Você. Por Você. Por Você. Por Você. Carolina. Carolina. Bebeu. Ele é feliz. Eu encontrei a Carolina Aquela menina Aquela menina linda Que me fez sonhar Naquela tarde de Domingo Quando me fez sonhar Quando me perdi no seu olhar Quando me perdi no seu olhar Perdi de amor Por Carolina Sozinho pelas noites Eu vaguinho Só depois de tanto tempo Menina Carolina Te encontrei Ai, ai Sou feliz e agora vou cantar Vou amanhecer no azul do seu olhar Como vai ser lindo a gente se amar Ai, ai Sou feliz e agora vou cantar Vou amanhecer no azul do seu olhar Vou amanhecer no azul do seu olhar Como vai ser lindo a gente se amar Carolina 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 Carolina